Com amor, com amor, não pode agarrar a pressa, com amor no ar. Olá, tudo bem com você? Hoje estamos no 21º dia da jornada Inseparáveis. E o título da nossa conversa de hoje é Do Senhor Vem a Recompensa. O texto que nós vamos ler se encontra em Provérbios 21, 9, que diz assim Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E lá vem Salomão falando novamente das mulheres briguentas. Não sei se você já notou, mas ultimamente faz sucesso quem diz que não tem paciência, que tem temperamento forte, que fala o que quer. É algo para pensar. Quanto do caráter de Cristo está refletindo em nossas atitudes? Isso não quer dizer de maneira nenhuma que você precisa ser omissa, se anular, nunca falar sem ser solicitada ou dizer o que sente. Não é sobre isso e você sabe muito bem. Isso quer dizer que vale a pena olhar para dentro de si mesma, analisar e decidir como quer viver sua vida, como quer ser lembrada no seu futuro. Se você morresse hoje, como sua família lembraria dos momentos ao seu lado? Que palavra viria à mente do seu esposo primeiramente? Como você se definiria, sinceramente, como você se definiria entre você e Deus? Sempre há algo a aprender, há algo a melhorar, a crescer. Você sabe dizer quem são os alvos da sua raiva ou reclamação? O cansaço diário de outras demandas faz com que você se torne mais crítica? Que sinais seu corpo dá antes que você perca a paciência? O que ajuda a ficar em paz? Este olhar para dentro de si ajuda não só no autocontrole, mas também mostra áreas específicas para as quais direcionar as suas orações. Escute com carinho, é ilusão achar que podemos controlar tudo e todos. É ilusão achar que você vai falar, brigar e esbravejar e a sua família fará para sempre o que você quer por conta disso. Cuidar do que fala evita sofrimento não só para a sua família, mas para você também. Evita arrependimentos, evita que todos se afastem, evita solidão mesmo quando você está rodeada por gente. Tenha certeza que é o Senhor que dá a vitória. É nele que vale a pena confiar sempre. Há muitas vozes gritando aos corações das mulheres aí fora. A voz do Senhor, no entanto, permanece calma, mansa, serena e tranquila. Ele deseja falar ao seu coração hoje. Então, quero te convidar a ser sábia e a escolher ouvi-lo. Então, eu vou te convidar a ser sábia e a escolher ouvi-lo. Então, eu vou te convidar a ser sábia e a escolher.